Lula confirma novo aumento do salário mínimo para 2023. Veja o valor. Já aprovado no Congresso Nacional, novo salário mínimo já começa a valer a partir deste domingo, 1. Confira detalhes. O valor do salário mínimo no Brasil passou oficialmente de 1.212 para 1.320. O aumento já passou pelo crivo do Congresso Nacional, e deverá ter impacto direto não apenas nos salários dos trabalhadores, mas em uma série de outros benefícios previdenciários como a aposentadoria e o seguro-desemprego. No final do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, decidiu publicar uma medida provisória, MP, elevando o salário mínimo de 1.212 para 1.302. Contudo, este aumento não se manteve, já que o Congresso Nacional decidiu aprovar o plano de orçamento com um patamar diferente de aumento. O reajuste para 1.320 indica que está é a primeira vez em mais de quatro anos que o governo federal decidiu pagar uma elevação real do salário mínimo. Nos últimos anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro optou por bancar o aumento apenas de acordo com a inflação para compensar o poder de compra dos trabalhadores. No final das contas, o reajuste para 1.320 significa um ganho real de 2,7% acima da inflação projetada para este ano de 2022. Com esta confirmação, é possível dizer que as despesas federais serão ampliadas em cerca de 6,8 bilhões de reais porque, como dito, este aumento também tem impacto nas aposentadorias. Ao escolher este valor, o governo Lula opta por uma espécie de meio termo. Membros do mercado financeiro queriam que ele apontasse um saldo menor para este ano. Por outro lado, representantes de centrais sindicais indicaram que o saldo deveria ser elevado para a casa dos 1.342.